Essa é minha amiga Conta de conta de conta Conta de conta de conta Conta de conta de conta Bebe ela não para de ser Conta de conta de conta Conta de conta de conta Conta de conta de conta Essa é minha amiga Desesperante de febre e merda Coupo é coelhante Três noculares e dias Fim nae leu Blenjani Janjani Kulwete Komarani Usaraku Esra Kurang Kurang Mati Tupou-tupou-tupou Pasar kutulha me cumpul Kata-mutou-e-nei-da Kui-kau-nang-an-ke-nda-an Momongo Jalubuti Takutane Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau